... por nosso vítima com o Carinho... ... ae! ... vai estar aqui nas mãos... ... vamos saber... ... quem será o confirmado... ... aqui no nosso vídeo de maço... ... atenção a Carina... ... Carina Luiz de Souza... ... para a boa avenida... ... do grande... ... 14h51... ... centro de programa... ... Carina Luiz de Souza... ... para a boa... ... da avenida... ... do grande... ... do centro de programa... ... ela falou então aqui... ... esse aqui é o nosso... ... 15 juraço... ... aqui no sul... ... a Carina Luiz de Souza... ... no dia 3 de setembro... ... em 2020... ... vamos lá... ... e agora... ... é o salário lindo... ... a dimissão aqui... ... com o sul do ônibus... ... caminho... ... caminho cheio... ... caminho de boas... ... o seu papel também... ... durante a semana... ... até a gente... ... vamos lá... ... saber quem será ele... ... confirmar... ... uma olhadinha... ... três... ... um... ... um... ... ótimo... ... olha que beleza... ... vamos saber... ... atenção... ... Maria Fátima do Reiras... ... Maria Fátima do Reiras... ... com a dona Maria... ... na dona Maria de Antônio Osório... ... 517... ... Maria Fátima do Reiras... ... com a dona Maria de Antônio Osório... ... 517... ... nós vamos lá... ... então aqui... ... o nosso caminho cheio... ... aqui no sul que acaba... ... nos tornando... Obrigado.